Oi, tudo bem? Vamos desenhar uma garota. Primeiro eu desenho um retângulo do tamanho que vai ficar o corpo da garota até a cintura. Agora eu desenho mais três retângulos do mesmo tamanho do primeiro. Aqui eu desenho um círculo do tamanho que vai ficar a cabeça da garota. E agora seguindo os retângulos eu desenho o restante da garota. Veja o passo a passo. E agora seguindo os retângulos do tamanho que vai ficar a cabeça. E agora seguindo os retângulos do tamanho que vai ficar a cabeça. E agora seguindo os retângulos do tamanho que vai ficar a cabeça. E agora seguindo os retângulos do tamanho que vai ficar a cabeça. E agora seguindo os retângulos do tamanho que vai ficar a cabeça. E agora seguindo os retângulos do tamanho que vai ficar a cabeça. E agora seguindo os retângulos do tamanho que vai ficar a cabeça. E agora seguindo os retângulos do tamanho que vai ficar a cabeça. E agora seguindo os retângulos do tamanho que vai ficar a cabeça.